Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos do amigo Que curioso Curioso O mar estudo Trará o medo Lado a lado Com os corais Mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu rosa Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Vem 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 Tior Futebol 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 A chance perigosa para a equipe de Osasco Vamos com o Osasco Futebol Clube Nessa falta de início de partida Apenas 1 e 30 jogados Aqui na Cidade de Deus Demora para ser autorizado Agora sim, Matheus, autorizado Correu, bateu, tira Henrique Tira a defesa Vai sair jogando para a equipe do Osasco O Kaique Kaique corta para o meio Ele quem faz a jogada Jefferson Gaúcho Com velocidade, vai levando o passe para o Kaique Olha o Jefferson, bateu e fez GOOOOOOOL GOOOOOOOL Dos Osasco Gol de Jefferson Número 9 Para esquentar a decisão Bola lançada do Kaique O Jefferson ganhou da força Como o centroavante Colocou na frente No replay você confere Jefferson Jefferson foi na rede Na marca de 35 minutos Etapa primeira de jogo Aberto o placar na Cidade de Deus O Osasco O Osasco 0 O Jefferson E o começo de confusão ali Jefferson Gaúcho Jefferson Gaúcho foi embora Aos gritos de adiar campeão da torcida do Osasco Um minutinho Um minutinho Um minutinho para acabar E Osasco levantar a taça Alto um minutinho A TV Esporte Osasco transmite para você E convida você A jogada ali na Zona Morta Para ganhar mais tempo Teve outra falta O árbitro marca a favor do Jabaquara Mas o que importa é que falta apenas 30 segundos O cronômetro do meu cronômetro E o que o árbitro anotou Vamos até 50 O Neneca tenta no desespero Bola lançada Pro Viola Passou do primeiro Tira Peterson Como um monstro Zagueirão Capitão da equipe do Osasco O árbitro encaminha Vai até o Fernando Aponta o centro do gramado É fim de jogo O Osasco Futebol Clube É campeão da Copa Submite o Campeonato Paulista Parabéns Valeu a fé Valeu a torcida O Osasco vence o Campeonato Na TV Esporte Osasco Na TV Cidade E você está com o José Jume quente em 갔ou Sim O Osasco É o piano Música Esse é o mesmo Na TV Cidade Corre o Velocí É o momento Oigo Acrompe o enjoyment É o jogo de Deus é campeão paulista sub-20 da segunda divisão, parabéns para o Osasco, um pra cima do Xabaquara, coach Jefferson Gaúcho, os torcedores começam a invasão, esta torcida do Osasco comemora com estes valentes, os jogadores do Osasco comemorando, o bandeirão do Osasco é levantado e segue tremulando, tremulando, faça festa torcedor do Osasco, levando a taça, campeonato paulista sub-20 segunda divisão de 2012, a bandeira do Osasco tremulando e os jogadores em ritmo de festa, parabéns Osmar, parabéns Baércio, parabéns Adélcio, o Osasco Futebol Clube é campeão paulista sub-20 da segunda divisão, obrigado pela sua preferência e sua companhia, em nome de toda a equipe de Esportes da TV, Esportes Osasco, eu me despeço de todos vocês, até a próxima! MÚSICA 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 Vai encarar a marcação, ainda dele, botou bem, gravou o pé, tem pra bater! GOOOOOOOL! É do Brasil! Brasil! O irmão Naldinho Gaúcho chamou pra dançar, tocou na área, vampeta veio, deu de bico na bola e saiu pra abraço! Sou pássaro de fogo, que canta ao teu ouvido, vou ganhar nesse jogo, te amando feito louco, quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você.